Olá, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Estão realmente pagando pra se ter amor? A gente pode comprar o amor hoje em dia? A gente pode burlar o amor? Pois é, parece que esses aplicativos de namoro estão conseguindo fazer isso Isso é uma história bem Black Mirror Vem comigo Bom dia, boa tarde, boa noite de la hora que vocês vai vendo isso, meu amor Tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem Bueno, eu sou uma pessoa viciada em experimentar aplicativos Tudo que surge, qualquer funcionalidade nova Todas essas coisas eu sempre experimento Eu falei uma vez nos stories que eu estava no Tinder e o pessoal falou Alexandra, se você quer casamento, você tem que ir pro OK Cuphead Gente, eu nem estou visando o casamento Até porque eu não viso nada quando eu estou no aplicativo de namoro Eu viso conhecer alguém Eu não posso visar que eu vou encontrar o homem da minha vida Eu vou casar com o cara da minha vida Eu vou encontrar no aplicativo, pode até acontecer com esses stories Tem amigos que são, só que não é bem assim, né? Então a gente tem que ir com um pouquinho de calma Um pouquinho de peraí O que você procura aqui é a pergunta que mais fazem Eu sempre respondo que eu estou procurando a fórmula de Bhaskara Pra ver se alguém responde E o pior de tudo é que as pessoas respondem Com a fórmula de Bhaskara E aí eu rio disso E aí a gente começa uma conversa legal Bom, mas não é bem isso Aí eu fiquei encucada, fui baixar esse OK Cuphead Baixei lá E você tem que preencher todo um formulário Social, político, comportamental, sexual Tudo, você tem que preencher a sua vida Seu peso, sua altura, a cor dos seus olhos Qual é o degradê da cor do seu cabelo Tom do branco do teu olho É tudo em inglês, é uma confusão E se você ainda não é inscrito nesse canal Faz favor de se inscrever e deixar seu like Eu tenho aqui ainda o aplicativo Ó, vou filmar a tela pra mostrar pra vocês Tem umas perguntas Sério, que você tem que responder Que é uma coisa absurda Aí, ó o tipo de pergunta que fazem Você namoraria alguém que está com dívidas? Aí eu respondo Sim, não é um problema pra mim Você começa a responder essas perguntas De namoro, de ética Você namoraria alguém que não suporta o movimento Me Too? O Me Too é um movimento feminista nos Estados Unidos Que é um movimento pra acabar com a sede no trabalho Eu já falei sobre isso aqui Quando eu falei do discurso da Oprah no Globo de Ouro E olha o tipo de pergunta que fazem É a pergunta de religião Você consideraria fazer sexo numa igreja? Então, a pergunta é de sexo Você já fantasiou transar com uma pessoa Que trabalha no mesmo lugar que você? É umas coisas que assim Legal, aí tem um monte de perguntas Você pode botar o nível da pergunta O nível da resposta Se é muito importante pra você Que a pessoa concorde com você ou não E aí, aonde eu vou chegar nisso? Eu não quero fazer público desse aplicativo Não tem nada a ver, tá? Tem um momento que você pode pagar o aplicativo Pra liberar coisas E eu paguei Eu sou rica! Porque se tem uma coisa que eu faço É pagar coisas Porque eu sou curiosa Gasto dinheiro testando coisas? Gasto Fui pagar E esse aplicativo A partir de todas as respostas que você dá Ele vai criando um número de porcentagem Que você combina com a outra pessoa Então, quanto mais respostas parecidas com a da outra pessoa Tem mais chance da pessoa te dar um like E você dar um match Eu não sei como é que fala aqui Mas é você combinar com a pessoa E aí, quando você paga o aplicativo Você pode ir nos crushes Você pode ter acesso a todo mundo que já entrou E você pode simplesmente liberar as respostas dele Editar as suas respostas Pra que as suas respostas sejam iguais as dele E aí vocês combinem mais E aí eu fiquei pensando Cara, se a gente compra o aplicativo Se a gente paga pro aplicativo Pra eu poder liberar a resposta do cara Antes dele ver a minha Pra eu dar mais match com ele Eu estou burlando o amor Eu estou burlando uma coisa Que seria uma combinação real com outra pessoa Até que ponto a gente chega De querer fazer isso De querer controlar as coisas De querer controlar as pessoas Controlar o amor A gente não pode controlar nada A gente não tem controle sobre nada nessa vida Nada Nem sobre a gente direito Você pode ter 100% de match De combinação com outra pessoa E às vezes a pessoa não quer Às vezes não bate Às vezes a pessoa vai querer Aquela que tem 50% de combinação Mas é a pessoa que encaixa na vida dela Às vezes a gente fica querendo burlar o amor Sabe? Querendo ter uma manobra Ter uma artimanha Fazer uma coisa Trazer aquela pessoa logo pra minha vida E fazer de tudo pra aquela pessoa Ser da minha vida E às vezes não tem nada a ver Às vezes não combina Às vezes você fica tão cega Querendo uma pessoa Que você não olha Para as outras pessoas Que estão à sua volta Que estão disponíveis E você fica muito cega Buscando alguém Que às vezes não tem nada a ver com você Mas você fica se fazendo Você fica fingindo que é parecida Tô falando isso Porque quando eu vi Que esse aplicativo fazia isso Eu lembrei muito Daquele episódio Da última temporada de Black Mirror Que é o Hang the DJ Que é o quarto episódio Que é justamente um aplicativo E tem essa combinação perfeita E tudo mais Tem muito a ver com o OK Cup Esse episódio é muito bom De Black Mirror Se vocês não assistiram ainda Assistam É uma viagem esse episódio Eu lembrei logo desse episódio E depois eu fui lembrando Da minha vida Porque assim Quando eu era adolescente Eu sempre me relacionei Com pessoas pela internet Já falei isso pra vocês aqui Então ou era Bate Pop da UOL Ou era Orkut Ou era depois Facebook E depois Tinder E etc E hoje em dia Tem pessoas que eu me relaciono Porque eu conheço na vida Acontece Mas naquela época Por vergonha do corpo Por vergonha de ser quem eu era Eu me escondia na internet E uma coisa que eu fazia sempre Por exemplo Quando eu vi um cara Que eu conhecia pelo Orkut Eu ia lá no Orkut dele Ia ver todas as comunidades Que ele curtia E ia curtir várias também Pra ele ver que eu tinha Curtidas parecidas No Tinder Antes de dar like no cara Eu já via a vida dele inteira Já pesquisava a vida dele toda O que ele curtia no Facebook Às vezes tem o Instagram linkado Eu via o Instagram E depois eu dava like E às vezes nem match dava Sabe? Então eu ficava querendo Me fazer Pra ser mais interessante Pra outra pessoa Enquanto podia ter gente Que tava me achando interessante Do jeito que eu era E eu tava ali me editando Eu tava ali sendo uma pessoa Diferente do que eu sou de verdade Pra agradar outra pessoa Esse é o ponto Quando a gente deixa de ser a gente Quando a gente deixa de fazer As coisas que a gente quer E começa a se editar A se moldar A ser diferente Pra que o outro te aceite mais Pra que o outro se interesse por você Pra que o outro queira você Uma coisa que eu aprendi Tomando tanta porrada da vida Com relacionamento Com rejeição E hoje em dia Eu tenho uma visão tão diferente das coisas É que a minha personalidade É a minha personalidade Se a pessoa não curte a minha personalidade Se a pessoa não curte a minha vida Meu estilo de vida A minha vibe Não vai dar certo E tá tudo bem Eu acredito que relacionamento A gente tem que ceder Então pode ser que tenha coisas Que eu vá ceder pra outra pessoa Mas eu não tenho que me editar Eu não tenho que mudar Quem eu sou Pra agradar a outra pessoa E as vezes a pessoa vai gostar em você Justamente o que é diferente nela Nem sempre é que você gostar Das mesmas coisas As vezes as coisas Elas vão se complementando Sabe? E não dá pra gente burlar o amor Não dá pra gente fazer nada Sabe? Esses aplicativos são muito bons Aproximam pessoas que estão distantes Mas eles fazem muito mal também Porque a gente fica ali Querendo se moldar pra um Aí não deu certo Aí vai lá e se molda pra outro Isso é muito normal Muita gente faz isso E se você faz isso Se você acha que é assim Que você vai conseguir alguma coisa Saiba que é quando você mira pra você Quando você se ama Quando você se empodera Quando você tá de bem contigo Que você atrai as pessoas Porque isso só reflete meu amor O amor próprio A autoestima alta Ela só reflete nas pessoas E faz as pessoas se sentirem bem perto de você Você se torna uma pessoa gostosa De estar junto De estar perto Sabe aquela pessoa que fica na nossa casa A gente gosta de conversar A gente gosta de estar junto A gente gosta de trocar ideia É isso Quando você tá de bem Quando você tá autoconfiante Quando você tá de bem com você mesma Você atrai a outra pessoa E isso é real, sabe? Tanto que hoje em dia Eu tenho que fazer até o exercício contrário Às vezes quando eu gosto de um cara Por exemplo E o cara tem problema com autoestima Se desvaloriza muito Aquela coisa que faz É uma brincadeira de se autodepreciar muito Eu não curto Me brocha até um pouco Mas eu tento sempre pensar Que a pessoa tá no processo dela De construção dela Então tudo bem, sabe? Aí a gente vai cedendo Porque ninguém vem pronto pra ninguém Essa é a verdade Eu já falei pra vocês No ano passado Aqui no canal Que pra mim era muito difícil Me relacionar com um homem Sendo uma mulher hétero Feminista Ativista Militante E ainda é Até hoje Só que hoje em dia Eu abri muitas concessões Que eu não abria no passado Então a gente tem que começar A pensar nisso, sabe? Abrir concessões Não é você se editar Abrir concessões É você entender Que ninguém vem pronto Mas que você, meu amor A sua personalidade Quem você é É intocável Você pode abrir concessões Com o seu tempo Com o seu horário Mas quem você é É o mais importante Isso você tem que manter Firme como uma rocha Tá bom, meu amor? Porque é mais pura verdade É a verdade Tá bom? Você se manter inteira Manter a cabeça de boa Numa boa Você vai sempre conquistar O que você quer Do jeito que você quer Sem ter que se despirir Dos seus valores Ou sem ter que deixar De ser quem você é Pra conseguir alguma coisa Não tem nada melhor Do que quando a gente Conquista uma coisa E foi a gente que conquistou mesmo A gente não teve que fazer Nada de diferente A gente só teve que lutar Trabalhar muito Suar muito pra conseguir E não que a gente teve que Mentir quem a gente é É maravilhoso Não é, meu amor? Então mais uma vez Eu repito, o clichê não é clichê à toa Seja você mesma Que você vai atrair pessoas Que vão gostar de você Do jeito que você é Porque a gente não quer isso Não tem nada melhor Do que a pessoa gosta da gente Do jeitinho que a gente é É maravilhoso Mas tenha discernimento Pra entender que às vezes A gente precisa abrir concessões E isso só conversando Por isso que o diálogo É a solução pra tudo Converse Comunique-se com a outra pessoa As pessoas não têm bola de cristal Tá bom? Ninguém tem bola de cristal Eu não tenho O cara não tem Você não tem A pessoa que você tá afim Também não tem Então comunique-se Converse Tá bom, meu amor? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aqui embaixo O que vocês acharam E um beijo Queijo-correga na em cima